Uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo E aí meu parceiro, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Já comecei a ir no clima sertanejo, porque cara, eu adoro sertanejo Eu ainda vou fazer uma playlist de melhores sertanejos que eu gosto Só que o vídeo de hoje não é respeito disso Mesmo eu tendo começado com o bagulho nada a ver, cara Eu sempre sou cheio dessas coisas Hoje vai ser um conteúdo mais voltado para as pessoas que gostam de fazer vídeo Que querem fazer vídeo, que querem estar aqui no YouTube, assim como eu Primeiramente, para quem não sabe, eu já faço vídeos aí há pelo menos quase 10 anos Só que eu comecei fazendo vídeos e eu não sabia fazer esses vídeos Mas eu sempre gostei de YouTube Então, de uns 2, 3 anos para cá, eu resolvi vir me dedicar para a plataforma Mesmo não ganhando nenhum centavo Eu gosto muito dessa interação que eu tenho aí com você aí de casa Que pode ser de qualquer lugar do Brasil Eu acho isso muito da hora E meu canal é pequeno também, só que ele deu uma crescida E ele vem crescendo cada vez mais, a cada dia Hoje nós estamos aí com cerca de 2.300 inscritos E eu quero passar aí para vocês, talvez, não uma fórmula mágica Mas do que eu faço e de como isso está vindo colaborando no meu crescimento pouco a pouco Eu separei alguns tópicos aqui que eu acho interessante de discutir e hoje eu vou passar eles para vocês Então, se prepara, se inscreve aí no canal, já deixa seu like e tamo junto, vamos lá Primeira coisa, você tem que fazer o que você gosta Muita gente chega aqui no meu canal e fala Pedro, o seu canal é do que? Cara, meu canal é da minha vida, é do que eu quiser O que eu estiver interessado em falar O que eu acho que é interessante para as pessoas ouvirem e escutarem E que, de alguma forma, aquilo pode ser que mude a vida dela Eu vou falar Muitos assuntos que eu procuro na internet, às vezes eu não encontro E quando eu encontro, eu gosto de compartilhar isso Então, por isso o meu canal, ele não é apenas de um conteúdo só Ele é um vlog da minha vida, dedicado para vocês Eu compartilho aqui, basicamente, muita coisa Segunda coisa, tentar buscar sempre estar melhorando Se dedicando cada vez mais no seu conteúdo que você cria E isso pode ser que, às vezes, você invista em coisas que não vão te dar retorno Mas a satisfação de você estar entregando um conteúdo de qualidade Com qualidade não só de vídeo, mas de áudio, de iluminação, de tudo É muito gratificante Porque, às vezes, você tem umas ideias boas Mas você não tem equipamentos adequados Assim, mas não se preocupe se você quiser Se você está começando agora Porque com um celular, hoje em dia, você consegue fazer muitas coisas boas Basta você ter um pouquinho de atenção no que você faz Para conseguir estar entregando um resultado positivo para o seu público Terceira coisa que é muito importante Que eu considero, assim, imprescindível também Que é manter a frequência do que você faz no seu canal Não importa o que você faça Não importa o que vocês tenham vontade de fazer Mantenha uma frequência de vídeo Para você mostrar para o seu público a sua evolução O seu dia a dia, não sei Mostrar para o seu público o que você está ali com eles Pronto para o que der e vier E nos momentos bons e nos momentos ruins Assuntos de atualidades Assuntos de atualidades é bem legal você conversar com as pessoas Mas tome muito cuidado com as diretrizes do YouTube Porque o YouTube está boicotando uma série de assuntos relacionados à religião Discurso de ódio, etc Então tome muito cuidado com o que você for falar Para não cair de forma negativa E as pessoas às vezes também não estão preparadas para ouvir sua opinião Então se você vai fazer um tipo de conteúdo como esse Tenha na sua cabeça que você às vezes pode ter um retorno negativo Às vezes você acaba se expressando mal E já vem junto com outro assunto Que é se informe bem antes do conteúdo que você vai produzir Para você não cometer gafes Porque meu parceiro A internet não perdoa ninguém E agora o outro passo que eu acho muito legal É a divulgação Mas tome cuidado com a sua divulgação Porque ela pode vir se tornar uma coisa negativa no seu canal Então preste muito bem atenção na forma que você for divulgar O YouTube, voltando àquele outro assunto que eu falei De vídeos da atualidade De coisas que você gosta de fazer É exatamente isso Muitas pessoas têm gostos em comum com você Então é muito interessante você focar nesses conteúdos que você vai criar Porque assim vai gerar pesquisa em volta deles E aí seu vídeo vai começar a ser divulgado organicamente É óbvio que você tem que criar uma coisa às vezes um pouco genérica Mas puxando para o lado que você gosta de fazer Também temos uma outra coisa que é muito importante Chamada parcerias Mas tome cuidado com as parcerias Eu faço parceria no meu canal Mas eu faço com meus brother que eu conheço de verdade É muito difícil você fazer parceria com pessoas que você não conhece Que você não joga Que você vai apenas falar dela O mais interessante mesmo é você sempre fazer parceria com pessoas que você conhece E pessoas que você joga Que você tem uma certa afinidade Porque aí você vai conseguir criar conteúdos distintos para ambos os canais E crescerem de forma orgânica Que nem acontece no meu caso E no caso do Nilson Mendonça Que é um amigo meu Que a gente sempre costuma fazer vídeos juntos Seja de contra-strike Seja de vlog na rua E o nosso canal ele cresce meio que junto E isso é uma parceria da hora Tem gente que chega num cara que às vezes é um pouquinho grande em relação a ele E talvez chegue da forma errada E isso acaba se tornando uma coisa muito chata O vídeo de hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu considero importantes E que eu espero que vocês absorvam E qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aí nos comentários E é isso aí moleque Tamo junto Até o próximo vídeo Com mais algum vídeo de conteúdo que eu queira trazer Beleza? E tamo junto